8 horas e 41 minutos, agora o mundo dos negócios. A Amazon estaria em negociações para oferecer telefonia grátis para os assinantes. Nosso comentarista de negócios, Bruno Meir, aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Bruno, bem-vindo mais uma vez. Seria uma revolução para esse setor, hein? Seria uma grande revolução. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Essa notícia, Tiago, abalou aí o setor tanto de tecnologia quanto o setor de telecomunicações no mundo. A notícia é a seguinte. A Amazon está em negociações, segundo a Bloomberg, com vários provedores de telecomunicações para oferecer serviço de telefonia móvel de baixo custo ou até mesmo gratuito para quem é assinante Prime nos Estados Unidos. Essa reportagem até cita as empresas que estariam em negociações. Tem a Verizon, tem a T-Mobile US, tem a Dish Network e até mesmo a mais famosa delas, a AT&T. Como era de se esperar, a notícia pegou em cheio o mercado financeiro. As ações das empresas de telecomunicações tiveram quedas bem expressivas na última sexta-feira, mas por conta de todo esse barulho que era previsível, um porta-voz da Amazon veio a público e aparentemente até agora ele negou essa informação dita pela reportagem. Então, por enquanto o posicionamento da empresa é negar. É, ele disse o seguinte. A gente sempre tem que ficar de olho. A palavra dele é a seguinte. Ele disse que a empresa Amazon está sempre explorando adicionar benefícios ao programa Prime, mas não tem planos de adicionar serviços móveis neste momento. O interessante é que essas supostas negociações, divulgadas pelo site, mas não pela empresa, acontecem no momento em que a Amazon enfrenta uma paralisação. Vamos chamar de desaceleração em novas inscrições para o serviço Prime. E por que o Prime é importante para a Amazon? Porque as gigantes de tecnologia, não é só a Amazon, querem fidelizar os seus clientes, transformar as suas marcas numa grande plataforma. Hoje, a Amazon é muito mais do que um grande comércio eletrônico, como muita gente conhece. Ela é uma empresa de tecnologia que tem streaming de filmes e séries, tem um robusto serviço de nuvem e também entrega os mais diversos produtos. Nos Estados Unidos, por exemplo, assinantes pagam 139 dólares por ano para ter privilégios, como entrega rápida gratuita, tem streaming, tem acesso até a 100 milhões de músicas. E ter acesso a um serviço móvel gratuito, ainda mais gratuito, de graça, seria um golaço da empresa, sobretudo um golaço de marketing, para enfrentar o que os analistas têm falado aí de uma estagnação nas assinaturas. E também tem a concorrência, tem o Walmart nos Estados Unidos, também tem um serviço de assinatura que é uma concorrência para a Amazon. Por hora, Tiago, a empresa nega. Mas a gente, evidentemente, segue aí de olho para saber os próximos passos aí de uma das empresas mais valiosas do mundo. Essa notícia não teria surgido do nada, né? Exatamente. Algum fundamento tem. Exatamente. Bruno Mery, estaremos se acompanhando na programação da Jovem Pan. Valeu. Valeu. Até. Tchau.